Show meus amigos, pedindo a cada um de vocês que não é inscrito ainda no canal da RB Suíno por gentileza, se puder se inscrever, eu te agradeço aguarde, já já tem dica de manejo, assista o vídeo até o final vamos lá para a dica de manejo, juntamente aqui com o meu amigo Paulo da PEA Suíno meus amigos, a matrizinha terminou o parto dela, certo? finalizou o que a gente aplica na matriz quando termina o parto? 10 ml de bem forte PPU 10 ml de 500 para que que serve? para evitar febre, evitar possíveis procedimentos aí que possa cortar o leite dela, alguma informação isso aqui é um medicamento de prevenção, meus amigos isso aqui é para prevenir, certo? eu gosto sempre de trabalhar na prevenção então meus amigos, aqui na RB Suínos é assim, a gente gosta sempre de prevenir e eu tenho aqui o apoio do meu amigo Paulo da PEA Suíno uma pessoa que já é bastante experiente na área da suinocultura eu estou começando agora, estou engateando engateando, mas esses vídeos galerinha eu faço voltado para vocês que é iniciante ou que já cria há bastante tempo mas não sabe dessas dicas de manejo essas dicas aqui não é minha, alguém passa para mim que está dando certo, que deu certo e está aqui ó, aqui é uma indicação do meu grande amigo doutor Aloysio da empresa Rebanho nosso médico veterinário que está sempre nos orientando grave bem, D500, bem forte PPU meus amigos, estou bem aqui ó, você vê que eu estou sentado nessa proteção né, isso aqui já foi meu amigo Paulo da PEA Suíno que me indicou isso aqui evita a matriz machucar os leitões, por exemplo, aqui ela está aqui ó se o leitãozinho estiver bem aqui, o leitão tem como escapar aqui ó olha aqui ó a demonstração ó, ela deita e o leitãozinho não tem como machucar então galera, isso aqui é muito útil no dia a dia então vocês que estão começando a criar suínos se inscreva aí no canal da RB Suíno, procura os nossos vídeos aí no Youtube que a gente está sempre passando dicas de manejo top de verdade agradecer meu amigo Denis e Iago aí do canal HD Suínos o homem é forte, está sempre nos orientando aí como a gente tem que fazer uns vídeos voltados aí mais para vocês então agradeço aqui meu amigo Paulo da PEA Suíno é o meu amigo Maciel Almeida, o câmera hoje está aqui filmando a gente eu agradeço aqui também vamos agradecer nossos parceiros vamos agradecer o suplemento de rios meus amigos, olha a importância de você fazer um procedimento bem feito genética boa temos, manejo temos mas se você não tiver um bom suplemento para nascer essas maravilhas aqui é menos que nada então meus amigos, aqui a gente tem comigo lado a lado os suplementos de rios os suplementos de rios eu encontro em Fortaleza na empresa Rebanho chama que é qualidade meus amigos é só qualidade aqui ó matrizinha aqui muito dócil, graças a Deus ó aqui a gente fez a aplicação desses dois medicamentos dela para poder evitar a possível bactéria quero aqui agradecer também meu patrão fórum Guilherme obrigado pela parceria com a RB Suíno Dona Lucila Silva, Granja Iguaçu e todos vocês que estão curtindo, comentando, compartilhando e estão inscritos aí no canal da RB Suíno grave meia dica aí D500 e meia forte TPU chama que é qualidade segue a gente aí, segue a gente para mais conteúdo que vai ajudar vocês no dia a dia obrigado a cada um de vocês que Deus abençoe grandiosamente até o próximo vídeo, show?